Bom dia, muito bem. Entrando no ar, mais um TVI Esportes. Faltam 47 dias para o início da Olimpíada de Paris, tradicional clube da Zona Norte de Porto Alegre. A cada ciclo olímpico, a Sojipa apresenta seus atletas classificados para a maior competição esportiva do mundo. De 2020 até junho deste ano, o clube investiu 15 milhões de reais no projeto olímpico. Há poucos dias, o tatame com sistema de amortecimento novo foi inaugurado, com investimento de 200 mil reais. Seis atletas sojipanos já conhecidos pelas últimas conquistas, com vaga garantida nas Olimpíadas. O triplista Almir Júnior, que está treinando em Portugal, e os judocas Rafael Macedo, Leonardo Gonçalves, Mayra Aguiar, Daniel Carguinim e Ketlin Quadros. Estamos seguindo com uma equipe bastante experiente, uma equipe com bastante chance de ter uma boa representação nos Jogos Olímpicos. Nós temos ainda mais uma semana de treinamento em São Paulo, mais uma semana de treinamento na Espanha. Retornamos dia 7, 8 de julho e embarcamos dia 18 para os Jogos Olímpicos. O embarque para a França será dentro de um mês. O período de aclimatação dos judocas será em Saint-Genevieve, cidade a 30 quilômetros de Paris. Até lá, o treinamento segue intenso. Essa rouquidão aqui não é nada, é de cansaço. São bem intensos, a gente está fazendo de 3 a 4 treinos por dia. Fora o trabalho psicológico, a parte física, só que intensifica muito, porque esse é o momento que a gente tem para treinar. Então o volume é muito alto, a intensidade é muito alta. Então é ali onde, como o pessoal diz, onde o filho chora e a mãe não vê, é nesse momento. Para Daniel, além do treino, as últimas experiências devem servir para chegar mais forte aos Jogos. No Mundial de Judô, disputado em maio nos Emirados Árabes, tudo o que aconteceu no Rio Grande do Sul pesou. A expectativa de trazer uma medalha para o avô, que ficou desalojado em canoas, provocou uma emoção que tomou conta. Ele é meio italiano, meio alemão, ele é meio sério. Já aconteceu muita coisa com a família e ele nunca chorou. A única vez que ele chorou foi quando ele viu a casa dele. Na disputa de terceiro, juntou esses pensamentos com as lesões que eu tive. Eu estava bem melhor na luta, me sentindo bem. A luta estava se encaminhando para eu ganhar e sair de lá com mais uma medalha. E eu lembro que me deu um apagão psicológico. Veio tudo. Quando eu dei a segunda punição no atleta, veio tudo isso na minha cabeça. Daniel foi bronze nos Jogos de Tóquio. Aos 26 anos, vai para a segunda Olimpíada, disputando medalha na categoria leve, até 73 quilos. Tem que estar treinado bem, psicologicamente, mas eu acho que emocionalmente bem também. Assim, porque quando a gente está feliz com o que a gente está fazendo, eu acho que na Olimpíada, como dizem, né? Quem luta com o coração, os reis do Olimpo, há de abençoarem. Para a experiente Kathleen, indo para os terceiros Jogos Olímpicos, o processo é forte, exigente. Mas representar o país é um sonho realizado. E esse sonho é o que move passar por cima de todos esses obstáculos e que dá essa saúde mental, porque faz o que ama. Contem com a gente, com o nosso melhor, que a gente vai se esforçar para colocar a nossa bandeira no lugar mais alto desse pódio e trazer uma alegria e mostrar a nossa força em cima dos tatames. Bacana. Bom, esporte como inclusão social. A gente conversa agora com o Vitor Freiberg, que é presidente do Instituto Social Pertence, em uma parceria com a Secretaria Estadual de Esporte e Lazer, promove toda semana aula e treinos de beat tênis para jovens com deficiência intelectual e que também enfrentam situações de vulnerabilidade social. A gente vai falar com ele. Vitor, boa tarde, muito obrigado por falar com a gente aqui no TV Esportes, falar dessa iniciativa. E eu queria justamente que tu falasse do início, como surgiu essa ideia. É uma parceria com a Secretaria de Esporte e Lazer do Estado, mas também faz parte de um edital lançado pela Secretaria. Boa tarde, obrigado mais uma vez. Perfeito, boa tarde. Obrigado pelo convite. Obrigado por trazer a inclusão como pauta, um tema tão importante. E em momentos como esse que a gente está vivendo no nosso estado, é muito importante cada vez dar visibilidade para a causa da pessoa com deficiência. E sim, o Pertence é uma instituição que é um clube, não é uma escola nem uma clínica. Um clube de lazer e sociabilização para pessoas com deficiência e suas famílias. Então, através de diferentes áreas e ferramentas, o nosso grande objetivo é que a pessoa com deficiência possa ser protagonista da sua própria história. Esse trabalho inicia há quase 13 anos atrás, com todo um trabalho na área do esporte, na área da cultura, da gastronomia, na saúde, na educação. E esse projeto que tu acabou de mencionar, ele é através de um edital chamado Todos no Jogo, da Secretaria do Esporte, no qual o Pertence, então, passou por esse edital um trabalho muito bacana de beat tênis. Então, a gente tem vários trabalhos de diferentes áreas e no Pertence. E por que decidimos, então, escolher o beat tênis? Porque o beat tênis, ele está na moda. E se a gente fala que a pessoa com deficiência merece e tem o direito de fazer o que todo mundo faz, por que não oferecer um esporte que está na moda, um esporte divertido, um esporte que trabalha várias questões, não só de corpo, como de mente. Então, a gente escreveu esse projeto que ele está, desde março, no seu início, está trazendo uma alegria para todas as pessoas que estão participando, com toda uma equipe multidisciplinar. Então, isso é uma coisa muito importante, que através do esporte, a gente consegue trabalhar e transformar a vida da pessoa e da sua família como um todo. Legal. Quantos alunos participam e quantos voluntários, quantos colaboradores também estão participando nessa iniciativa? E se, de alguma maneira, essa catástrofe climática, ela afetou, e os reflexos dela afetaram as aulas? Fala pra gente. Legal. Esse projeto, então, ele impacta 10 pessoas com as atividades de tênis. Então, 10 pessoas com deficiência intelectual, acompanhada ou não de outras deficiências, participam semanalmente de atividades na quadra, na areia, com uniforme, com raquetes, com bolinhas, com tudo que tem direito da melhor qualidade. Nós temos uma equipe do projeto, aproximadamente 15 pessoas envolvidas, são pessoas, então, contratadas, uma equipe multidisciplinar que tem monitores especializados, tem motorista, a gente oferece transporte de ida e volta, psicólogo, uma pessoa pra acompanhar essa família desde o início do projeto até o final, nutricionista. Então, toda uma equipe grande, né, que dá todo esse suporte. E tu trouxe agora essa catástrofe, né, a tragédia do nosso estado. Então, o nosso espaço aqui no Pertence, o espaço que a gente aluga para as atividades de beat tênis, não foram afetados, a água não chegou até aqui, mas, obviamente, nossas famílias foram afetadas, né. Então, vários colaboradores e os próprios participantes, os seus familiares, tiveram, infelizmente, que saíram de casa ou perderam muitas coisas. Então, imediatamente, o Pertence deu todo o suporte possível, e não só para os acolhidos no nosso projeto, mas para todas as famílias atípicas no nosso estado. Fazendo mapeamento, dando suporte, fazendo um projeto em conjunto com o Airbnb, e alocando família, dando todo o acolhimento e suporte durante um mês em apartamentos quentinhos, com dignidade e qualidade. E agora mesmo, Marcelo, estamos iniciando a segunda etapa, que é o chamado Prédio dos Sonhos. Estamos, então, assumindo um prédio, um antigo hotel, que vai ser um grande centro de acolhimento a essas famílias. Tanto com espaço para abrigar aquelas famílias ao médio e longo prazo, e também um espaço para a gente dar todo o suporte de atendimentos, a parte educativa, literalmente, pegar a família pela mão e ajudar nessa reconstrução de vida. Bacana. Importantes essas iniciativas aí para esse momento tão difícil do estado, para todas as famílias, enfim. Esse projeto, Beach Tennis, direcionado para esse público, ele tem um prazo para finalizar? Ele será um projeto permanente? Como é que está sendo esse trabalho? As inscrições podem ser reabertas futuramente? Como é que está essa situação? Maravilha. Esse projeto já está com as vagas preenchidas, mas a gente tem outros projetos culturais, esportivos, da área até de empregabilidade, não pertence, então as pessoas podem entrar em contato conosco. Esse projeto tem um prazo que o edital coloca, e depois ele pode ser renovado. Então a gente está fazendo um trabalho com todo carinho, com toda energia, para que realmente a gente possa finalizar daqui a alguns meses, esse projeto da melhor forma possível, e já começar o segundo ano desse projeto. Porque a gente não tem dúvida que esse projeto veio para ficar. Então estamos bem animados com essa continuação. Bacana, mais uma modalidade aí, justamente para jovens, pessoas com deficiência intelectual aí nesse momento. Maravilha. Quero agradecer muito ao Vitor Freiberg, presidente do Instituto Social. Pertence também aos contatos que apareceram na tela, o pessoal pode entrar em contato, saber mais também, e futuras vagas que poderão estar abertas aí também, tanto para esse projeto, quanto para outros aí do Instituto Pertence. Vitor, obrigado. Mais uma vez aí, um grande abraço. Valeu. Maravilha. Muito obrigado, uma boa tarde. Boa tarde, valeu. Vamos falar agora de futebol feminino. As gorias do Internacional superam o Havaí Kiderman fora de casa e deixam o Z4 do brasileiro delas. Com a vitória sobre o time catarinense em duelo atrasado da décima rodada, as coloradas já respiram melhor na classificação do campeonato. Agora, com 10 pontos em 9 partidas, as gaúchas ganharam duas colocações na tabela, deixando para trás Santos e Botafogo. E melhor ainda, saindo da incômoda zona de rebaixamento, elas levam vantagem sobre as botafoguenses nos critérios de desempate, pois tem um melhor saldo de gols. O jogo de ontem, no estádio municipal de Caçador, não foi fácil para as alvirrubras, contra um Havaí Kinderman carente de pontos e também na briga para deixar o Z4. Mesmo assim, o Inter foi quase sempre superior ao longo dos 90 minutos. As melhores oportunidades para mexer no placar também foram da equipe vermelha. O único gol da tarde saiu no finzinho. Aos 41 minutos, a bola foi colocada na área do Havaí Kinderman, na cobrança de um escanteio pelo lado direito. A chilena Yeni Acunha fez um primeiro desvio de cabeça, que acabou por ser uma assistência para Priscila. Sem marcação, a centroavante superou, também de cabeça, a goleira Maike. Um gol muito comemorado pela número 9, que no final destacou a importância da vitória. Estou muito feliz, o coração deu uma aliviada agora ali no jogo, estava aquela tensão de fazer o gol. A gente vem de um momento difícil, eu também vinha de um momento difícil, passei duas semanas sem treinar, e fui até cortada da seleção e isso me doeu muito. Mas tem coisas que acontecem no momento certo, e agradecer a Deus por tudo que Ele vem fazendo na minha vida. E muito feliz pela vitória de hoje. precisávamos da vitória e conseguimos a vitória. Então é só agradecer ao papai e partir para mais um jogo. Após dois importantes triunfos seguidos agora no caminho das alvirrubras, surge mais um confronto decisivo, justamente contra o Botafogo, em duelo que se costuma chamar de seis pontos. Válida pela décima terceira rodada, a partida está marcada para a próxima segunda-feira, dia 17, às três horas da tarde, no estádio Ronaldo Luiz Nazário de Lima, a casa do São Cristóvão. Depois do embate no Rio de Janeiro, as meninas do Inter terão mais cinco desafios para definir a sua sorte no Brasileirão deste ano. Ontem teve jogo pela quinta rodada da Série Ouro de Futebol de Salão. Figueira e a ACBF jogaram em Tupanceretã. A ACBF conseguiu manter a invencibilidade e venceu mais uma, placar aí de 4 a 2. E tem mais Série Ouro no final de semana. Confira. Seis jogos ocorrerão entre sábado e domingo. No sábado, a ACBF faz mais uma viagem pela competição. Dessa vez, encara a vice-líder do grupo, Ser Santiago. No mesmo dia, em São Lourenço, a ABF encara o Rio Grandense. A UFSM enfrenta o atual campeão da Liga Nacional, o Atlântico de Erechim. O São José de Cachoeira do Sul joga contra o Independente. E a AFA de Manuel Viana encara a Sercesa de Carazinho. Todos os jogos começam às 8 da noite. No domingo, às 5 da tarde, o Galo de Erechim entra novamente em quadra, fora de casa, para enfrentar a Associação Esportiva de Jaguari. E não só futsal tem no final de semana. Enrolante vai enrolar a primeira etapa do Campeonato de Enduro de Downhill. As tomadas de tempo e as provas ocorrerão na pista dos Esquinates Zé do Ovo. No final de semana, você confere aí muito futebol aqui na TV. O brasileiro feminino tem dois confrontos no sábado. Às 5 da tarde, jogam Ferroviária e Santos. E à noite, 9 horas, tem Real Brasília e Flamengo. Domingo é dia de Série B do Brasileirão. 11 da manhã, Botafogo Paulista recebe o Vila Nova em Ribeirão Preto. E às 6 e meia da tarde, tem Goiás e Curitiba em Goiânia. E na segunda-feira, tem programação muito especial na FM Cultura 107,7. Nesse momento tão difícil que vive o Rio Grande do Sul, a emissora pública dos gaúchos terá um dia totalmente dedicado à produção feita aqui no Estado. São 24 horas de muito som, entrevistas, convidados especiais para mostrar toda a nossa diversidade. É segunda-feira, dia 17. A gente vai ficando por aqui. O TVA Esportes volta amanhã, meio-dia, com a edição de sábado. Até lá, tchau, tchau.